Um dia maravilhoso, lindo, sem uma nuvem no céu, o Machaputcheron apontando sua cauda de peixe, não é? E são quase seis da manhã e hoje a gente vai para o acampamento base do Machaputcheron. Aqui é Dovan, um acampamento, um acampamento não, uma vila. Esse senhor aqui está se alongando, o que ele faz muito bem. A cachoeira é linda lá embaixo. Quarto dia de trek, não é? Hoje é dia 18, nós estamos indo para o acampamento base do Machaputcheron. Eu vou passar por essa ponte aqui, rudimentar, olha. Esse é o Rio Moody que forma o cânion, não é? Olha o que tem de bambu. Subir agora. Uma linda floresta de bambus, não é? Em direção ao nosso base camp do Machaputcheron. Machaputcheron. Uau, nova ponte. Que lindo! Essa cena é foda. Mudou um pouco a vegetação da floresta, agora ela está mais, como é que eu vou dizer, muito limo, né? Muito limo devido à umidade. Mediante. Lai está o imã-mã-mã e hotel. Aqui é uma localidade chamada Himalaia Onde tem outros lodges e posadas para os turistas Que estão indo para os base camps do Anapurna e Machapuchari E agora o sol surgiu Já deve ser umas nove e meia mais ou menos É uma beleza Vê ali, onde vamos almoçar? Está perto Aqui é uma espécie de uma gruta Um teto de rocha Um ponto tradicional para os porters e guias pararem Admirarem o panorama, muito lindo É, olha só Agora ali, logo ali Rimou O nosso querido rio Modi Modicola Então nós já passamos o campo de neve, não é? Onde houve uma avalanche Correto? Prova que já caiu bastante coisa lá de cima, lá do Inchuli Ó Ali uma cascatinha Ponte Pontezinha de pedra Olha O avalanche foi até lá, ó Só aqui, ó Tudo para subir agora 3.200 metros é a altitude de neve horário Ok? Aqui é a de horário Bem na boca do Ken A serração já está se instalando aqui na região Interessante essa vegetação aqui Pode ver como a vegetação aqui já está diminuindo, né? Está escasseando Já não é aquele esplendor De verdes Até a cor da vegetação já está diferente, ó O que tem de cascata rolando por esse cânion Ó, a cor já é diferente É uma cor É um verde Nem é verde, na verdade A gente trocou de encosta A gente veio para a encosta esquerda Por problemas de avalanche Mas A gente vai voltar para lá novamente, ó Está vendo? Olha lá, ó Para lá que a gente vai Subir aquela Aquela Morena lá É Uma big avalanche, não é? Tem um caminho ali Uma trilha bem estreita Daquelas assim de Meu Deus do céu Além de tudo, escorregadia, né? Foi muito bom ter vindo por aqui Aqui os bambus não se criam muito Porque já começa, não é? Ter frio A ser frio O clima Então os bambus, ó Eles fenecem, ó Está tudo mortinho da silva Agora a gente vai atravessar novamente o rio Modi Então é para ir para o lado certo De onde está o acampamento base do Machapuchare Outra ponte Mudança dramática de paisagem Olha a trilha Filhazinha é isso aqui É curtinha, né? Mas olha aqui, ó Se tu cair, ó O que acontece contigo? Lá, ó Lá no rio Outro Campo de neve Cheio E ao mesmo tempo tem bambu aqui Interessante Com todo frio tem bambu ainda Ah, encerração Baixou a divisa aqui Chegamos finalmente No acampamento base do Machapuchare Machapuchare Ai Ai, uma serração Pavorosa Tudo serração Ó, estamos numa nuvem de água Aaaa S sensitiva Ah 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 Tchau, tchau.